A Giovanni aqui da praia, hoje eu estou passando, agora nesse momento, eu estou passando aqui na Praia Alegre. Praia Alegre é a última praia de Penha antes de entrarmos em Balneário Pissarras. Hoje em Pissarras vai acontecer um dia de conscientização bandeira azul. Vamos lá conferir, vou mostrar pra você como vai ser. Já estou aqui no norte, em Pissarras, bem na frente do restaurante North Beach. Até fica a dica aí, ótimo restaurante, comida muito boa, precisar almoçar, esse é o lugar. O evento de hoje que está rolando aqui em Balneário Pissarras faz parte do programa bandeira azul, que vai falar um pouquinho, na verdade, a conscientização desse dia é sobre animais na praia. Sabe aquele seu animalzinho de estimação, que você adora, faz parte da família já, mas infelizmente ele não pode frequentar a praia. Então agora eu vou falar com o pessoal da Fundação do Meio Ambiente. Essa é a Luana, que vai dar um pouquinho mais de informações pra gente sobre o evento de hoje. Oi Luana, tudo bem? Tudo bem. Qual que é o intuito desse evento de hoje aqui em Balneário Pissarras? Bom dia, pessoal. O intuito do evento de hoje é divulgar o programa bandeira azul, né? Como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, é uma certificação internacional que Balneário Pissarras ganhou junto com outras cinco praias de Santa Catarina, que atesta que a nossa praia tem várias qualidades, como a balneabilidade, que é você poder utilizar as praias, o mar, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, sem se preocupar com contaminação, com bactérias, com esgoto. Além disso, a acessibilidade da praia. A praia possui banheiros públicos pros turistas que precisem utilizar. A praia possui passarelas de madeira, possui um deck pro pessoal caminhar na beira da praia. Então tudo isso é pensado pra facilitar a utilização da praia, né? E além disso, além de divulgar o programa bandeira azul, nós estamos fazendo um projeto pra divulgar a importância das pessoas de não trazer animais domésticos pra praia. Então cachorros, gatos. Nós sabemos que por mais que os animais sejam bem cuidados, que eles vão frequentemente ao veterinário, esses animais podem ter alguns tipos de doenças, né? São as zoonoses. E como nós somos na praia de biquíni, sentados na areia, direto no mar, tem muita criança, a gente tá muito exposto. A gente senta ali, o animal pode fazer xixi, né? A gente sabe que o animal tá em contato direto com a areia. Então o animal não pode frequentar areia. Ele pode passear pelo deck, passear na beira-mar, mas não pode ser trazido até a praia. Tá aqui com a gente também o pessoal do Museu Oceanográfico, né? Que é o maior museu da América Latina. Tem várias espécies de animais marinhos. Eles estão mostrando também a importância também de não jogar lixo, material, resíduo, plástico. Que esses materiais chegam até esses animais. Esses animais acabam comendo por engano, porque eles estão na água, né? E acabam se contaminando. E morrem muitas vezes por essa razão. E também o pessoal do Conselho de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Eles vão poder explicar melhor quais são essas doenças e que efeitos que elas causam pra justificar novamente por que não pode trazer animal pra praia. Legal. Valeu, Luana. Obrigadão pela dica, viu? Vamos falar com esse pessoal pra eles explicarem pra vocês direitinho por que que o animal não pode vir aqui na areia da praia. Vamos lá? Agora eu tô aqui com o Roberto, o Beto. Ele é o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Roberto, por que que o animal não pode vir na praia? Por que que não é o lugar apropriado pro animalzinho de cimação de cada família, a areia da praia? É, a gente até tem uns logo que diz que aqui não é a praia do animal. O animal é ruim pra ele, pro animal e pro ser humano também. Primeiro, o ser humano pode adquirir algumas doenças que são transmitidas pros animais que não são bem cuidados. É claro que existem muitos animais bem cuidados que vêm para a praia que não teria a princípio problema. Só que a gente não pode controlar e fiscalizar todos esses animais. E pro animal em si, também ele pode adquirir uma micose, ele pode desidratar, ele queima a pata, pode queimar a patinha. Não é o lugar dele. O animal gosta de ficar em casa, no seu lugarzinho lá, no cantinho dele. É como a gente, né? Ele gosta de estar em casa, de um bem-estar. Então, não é recomendado pro animal e nem pro ser humano, porque o ser humano também, principalmente crianças, pode adquirir doenças transmitidas por animais que não são bem cuidados. É isso aí, lugar de animal, então é em casa. Ou como a Luana falou antes também, nas passarelas, nos calçadões, lugares apropriados pra você levar o seu animalzinho de estimação pra dar um passeio. A areia da praia é pros veranistas, pro pessoal aproveitar a praia. É isso aí, Roberto? É isso aí mesmo. Então, assim, o animal, claro que ele gosta de passear e tal, mas na praia, pessoal, na praia não. Deixa o animalzinho em casa, leva no lugarzinho dele, tem lugares especiais pra animais, tem um quintal, tem lugares, cidades que tem um próprio campo destinado aos animais. Então, a praia não é lugar de animal. Então, é isso aí, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo, fazer todas as pessoas verem, tomarem consciência de que lugar de animal não é na areia da praia, não é nas águas das praias. Ok? Valeu, curte, compartilha aí, vamos fazer essa ação aí pra um bem de todos. Pro bem dos banhistas, do pessoal que está na praia e também do seu animalzinho de estimação. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!